Oh, como é diferente quando Cristo vem! Como você pode olhar para trás e pensar, como alguma vez cheguei a ficar longe disso? Como cheguei a rejeitar isso? Tudo é diferente. Você não tem inimigos. Todos parecem amáveis. Você pode perdoar tudo o que já foi feito. O mais amargo inimigo, você poderia orar por ele na rua, colocar o braço ao redor dele e levantá-lo. Não importa que credo, a que derrubinação ele pertença, ele é uma criatura por quem Cristo morreu. É com isso que Deus quer que você seja cheio. Esse é o enchimento. Esse é o reino. É nisso que nós somos um. Nós somos um, então, não para promover uma denominação, não para promover uma seita ou algum credo. Nós somos um para promover o reino de Deus. Então nós tomamos sua planta de construção e toda vez que a bendita Bíblia diz algo, o Espírito Santo em você exclama, é assim, é a minha palavra. Tchau, tchau.